Música Volte de pressa amor, que eu estou querendo Eu estou com saudade, de te ver Volte de pressa amor, que eu estou querendo Eu estou com saudade, de você Desde quando você partiu, só me resta a solidão Em tudo que eu toco, me lembra você Eu já não aguento mais, viver nessa solidão Por isso eu te peço agora, não me deixasse mais não Por isso eu te peço agora, não me deixasse mais não Amém, o cantor apaixonado Volte de pressa amor, que eu estou querendo Eu estou com saudade, de te ver Volte de pressa amor, que eu estou querendo Eu estou com saudade, de você Desde quando você partiu, só me resta a solidão Em tudo que eu toco, me lembra você Eu já não aguento mais, viver nessa solidão Por isso eu te peço agora, não me deixasse mais não Por isso eu te peço agora, não me deixasse mais não Por isso eu te peço agora, não me deixasse mais não A B, o cantor apaixonado Meu telefone que não para de tocar Já não consigo mais ouvir você falar Será, será Que é você Não vou, não vou, não vou, não vou Me atender Deixa tocar Deixa tocar até você Se cansar Porque já sei que a ligação É a cobra Será, será Será, será Que é você Não vou, não vou Me atender Me atender Que é você Que é você Não vou, não vou Não vou, não vou Me atender Será, será Será, será Que é você Não vou, não vou Não vou, não vou Me atender A B A B O cantor apaixonado Pergunto pra ela Por que que ela Por que que ela me esqueceu Ela dizia que me amava E não me deixava Por outro alguém Por outro alguém Agora parece que Agora parece que você Mudou seu destino Meu bem Será, será Que você encontrou Em sua vida Um outro alguém Por que que você Foi embora E me deixou Nesta solidão Pergunto pra ela Por que que ela Me esqueceu Ela dizia Que me amava E tudo em sua vida Era eu Pergunto pra ela Por que que ela Me esqueceu Estou sozinho E agora Só quem chora sou eu Estou sozinho E agora Só quem chora sou eu Ampei O cantor apaixonado Você Dizia que me amava E não me deixava Por outro alguém Agora parece que você Mudou seu destino Meu bem Meu bem Será que você Encontrou Em sua vida Um outro alguém Por que que você Foi embora E me deixou Nesta solidão Pergunto pra ela Por que que ela Me esqueceu Ela me esqueceu Ela dizia que me amava E tudo em sua vida Era eu Pergunto pra ela Por que que ela Por que que ela me esqueceu Estou sozinho Estou sozinho E agora Só quem chora sou eu Estou sozinho E agora Só quem chora sou eu Estou sozinho Estou sozinho E agora Só quem chora sou eu Estou sozinho Estou sozinho Já não Já não posso mais pensar Naquele antigo amor Eu não quero mais lembrar Porque tudo acabou Já sofri por amar Já chorei por alguém Já chorei por alguém Já dormi pelas ruas Por você Por você Meu bem Por que será Que a vida é assim E eu te peço Meu Deus Tenha pena de mim Por que será Que a vida é assim Que a vida é assim E eu te peço Meu Deus Tenha pena de mim A ver O cantor apaixonado Já não posso mais pensar Naquele antigo amor Naquele antigo amor Eu não quero mais lembrar Porque tudo Porque tudo acabou Já sofri por amar Já Já chorei por alguém Já Já dormi pelas ruas Já dormi pelas ruas Porque a vida Porque a vida é assim Eu te peço Eu te peço Hoje Sozinho Eu te peço Eu me Georgia io Eu te peço Eu te peço Eu te peço E te peço Eu É diferente Você Eu te peço упendo Eu te peço Eu te peço Eu te peço Se Davis Eu te peço Fico olhando a sua foto, é pendurado o meu cordão Desde quando você partiu, só me resta a solidão Fico olhando a sua foto, é pendurado o meu cordão Volte correndo, venha depressa me aquecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer Volte correndo, venha depressa me aquecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer A B, o cantor apaixonado Benzinho, que saudade de você Benzinho, quero nos seus braços me aquecer Benzinho, como é triste a solidão Sozinho, amadurado nessa paixinha Desde quando você partiu, só me resta a solidão Fico olhando a sua foto, é pendurado o meu cordão Desde quando você partiu, só me resta a solidão Fico olhando a sua foto, é pendurado o meu cordão Volte correndo, venha depressa me aquecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer Volte correndo, venha depressa me aquecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer Pois nessa noite, entre os braços quero adormecer Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Agora estou só, estou vivendo a vida Não quero saber de você querida Eu estou vivendo, esqueça de mim Esqueça de mim e saia do meu pé Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Oh 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 Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Agora estou só, estou vivendo a vida Não quero saber de você querida Eu estou vivendo como a vida quer Esqueça de mim e saia do meu pé Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Diga pra saudade que eu mandei lembranças Pois diga para ela que eu estou bem Diga pra saudade que eu mandei lembranças As vezes você diz que não me ama E nunca vai me deixar O meu coração te chama E pra sempre hei de te amar As vezes você diz que vai embora Porque aqui não é o seu lugar E tem toda a riqueza lá fora E comigo não consegue ficar Pra onde você vai Pra onde você vai Fique comigo Se você for A minha vida não tem sentido Oh meu amor Se você for Me leva contigo Me leva contigo Me leva, me leva Oh me leva Oh meu amor Se você for Se você for Me leva contigo Me leva contigo Me leva, me leva Oh me leva Ampeiro O cantor Apaixonado Na verdade é que eu te amo E não posso ficar sem você Viver sem você não consigo E jamais E jamais irei te esquecer As nossas brigas não são motivos Pra você querer ir embora Na verdade a gente se ama E juntinho teremos que ficar Pra onde você vai Fique comigo Se você for A minha vida não tem sentido Oh meu amor Se você for Me leva contigo Me leva contigo Me leva, me leva Oh me leva Oh meu amor Se você for Me leva contigo Me leva contigo Me leva, me leva Oh me leva Me leva, me leva A minha vida não tem sentido Me leva, me leva Não precisa me dizer que vai embora Arrume em suas malas, adeus Se for para o seu bem que seja agora Não precisa nem pensar, eu estou bem Viver desta maneira é impossível Se não conseguimos nem ao menos conversar Que o amor que existia entre nós Se acabou ocupado com os dois Que o amor que existia entre nós Se acabou ocupado com os dois Vá com Deus, que as estrelas ilumine seus caminhos Se não podemos mais viver de um dia Se não existe mais amor entre nós dois Vá com Deus, que as estrelas ilumine seus caminhos Quem sabe um dia você encontra alguém sozinho Que possa dar amor mais do que eu Não precisa me dizer que vai embora Arrume em suas malas, adeus Se for para o seu bem que seja agora Não precisa nem pensar, eu estou bem Viver desta maneira é impossível Se não conseguimos nem ao menos conversar Que o amor que existia entre nós Que o amor que existia entre nós Se acabou ocupado com os dois Vá com Deus, que as estrelas ilumine seus caminhos Se não podemos mais viver de um dia Se não existe mais amor entre nós dois Vá com Deus, que as estrelas ilumine seus caminhos Quem sabe um dia você encontra alguém sozinho Que possa dar amor mais do que eu Você era tudo o que eu tinha na vida Eu te amei demais, eu te amei demais, eu queria E você me abandonou Partiu, me deixando nesta solidão E só fui chorar meu coração Com saudade de você Não sei motivos ou razão Ver você partir assim E ferir meu coração Saudade não mata 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 Se não, eu já tinha morrido Saudade não mata 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 Se não, eu já tinha morrido A ver o cantor apaixonado Você era tudo o que eu tinha na vida Eu te amei demais, ô querida E você me abandonou Partiu, me deixando nesta solidão Quem sofre chora meu coração Com saudade de você Não sei, motivos ou razão Ver você partir assim E ferir meu coração Saudade não mata Saudade não mata Saudade não mata Se não, eu já tinha morrido Saudade não mata 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 Se não, eu já tinha morrido Saudade não mata Seria tão bom estar agora com você Dia e noite só pensando nela Eu já não consigo dormir É muito triste viver assim Desse jeito sinto um aperto no meu peito Mas é só ela que eu amo Já não consigo viver longe de você Espero então na felicidade Que deve estar perto de mim O meu violão é meu velho companheiro A saudade aperta, ele é o primeiro A mentira da solidão O meu violão é meu velho companheiro A saudade aperta, ele é o primeiro A mentira da solidão A mentira da solidão A mentira da solidão Seria tão bom estar agora com você Dia e noite só pensando nela Eu já não consigo dormir É muito triste viver assim Desse jeito Sinto um aperto no meu peito Mas é só ela que eu amo Já não consigo viver longe de você Já não consigo viver longe de você O meu violão é meu velho companheiro A saudade aperta, ele é o primeiro A mentira da solidão A mentira da solidão Não consigo viver longe de você Música Música Quando amanhece o dia No meu sertão Parece que a natureza Tem coração Quando amanhece o dia No meu sertão Parece que a natureza Tem coração A tarde ao tanger o sino Na capelinha Bem perto um cantar tolento De uma rolinha A tarde ao tanger o sino Na capelinha Bem perto um cantar tolento De uma rolinha Quando é noite de lua A tristeza me vem São saudades de um grande amor E pra longe vai Quando é noite de lua A tristeza me vem São saudades de um grande amor E pra longe vai Quando amanhece o dia No meu sertão Parece que a natureza Tem coração Quando amanhece o dia No meu sertão Parece que a natureza Tem coração A tarde ao tanger o sino Na capelinha Bem perto um cantar tolento De uma rolinha A tarde ao tanger o sino Na capelinha Bem perto um cantar tolento De uma rolinha Quando é noite de lua Quando é noite de lua A tristeza me vem São saudades de um grande amor E pra longe vai Quando é noite de lua A tristeza me vem A tristeza me vem São saudades de um grande amor E pra longe vai A tristeza me vem A tristeza me vem A tristeza me vem A tristeza me vem Tem coração A tristeza me vem Tem coração A tristeza me vem Agora você vem dizer, que entre nós, está tudo acabado Depois de tudo que eu fiz, por nós dois, nada valeu Pois nada valeu, nada valeu, nada valeu Está tudo acabado, está tudo acabado, entre você e eu Pois nada valeu, nada valeu, nada valeu, nada valeu Está tudo acabado, está tudo acabado, entre você e eu Agora você vem dizer, que entre nós, está tudo acabado Depois de tudo que eu fiz, por nós dois, nada valeu Pois nada valeu, nada valeu, nada valeu Está tudo acabado, está tudo acabado, entre você e eu Pois nada valeu, nada valeu, nada valeu Está tudo acabado, está tudo acabado, entre você e eu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto